O deputado estadual Gessivaldo Isaías do Republicanos apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que tem o objetivo de obrigar os pais a apresentarem a carteira de vacinação dos filhos diante da matrícula na rede estadual de ensino. A sugestão de que nós criássemos uma lei no estado do Piauí para que a mãe ou o pai, quer dizer, ou a pessoa que cuida da criança ao matriculá-la apresentasse no ato da matrícula o cartão de vacinação daquela criança. Então esse é o projeto que tramita aqui nessa casa. Não obstante, seria impedimento dessa pessoa de ser matriculada, porque nós não podemos fazer isso. Mas incentivarmos a essa cobrança desse cartão. Mãe, pai, cadê o cartão de vacinação do seu filho? Está em dias? Porque isso é importante. Nós sabemos que com isso nós evitaremos um gasto maior na saúde, porque se nós temos uma doença, como nós tivemos o caso da catapora, do sarampo, que está começando a se alastrar mais no Brasil, coisas que estavam sob controle querendo vir novamente ter uma epidemia, justamente por conta da vacinação, que é a prevenção que nós temos contra essa doença. Então é de tamanha importância que foi preciso nós agora criarmos um projeto de lei para que nós venhamos conquistar no Piauí esse grande êxito de erradicar certas doenças que podem ser prevenidas com a vacinação. O deputado apresentou também um projeto de lei que obriga as maternidades do Estado a oferecerem cursos de primeiros socorros. Nós sabemos que a gravidez requer certos cuidados e todas as mulheres, ao ficar gestante, elas têm com certeza que ir ao médico que está ali durante um certo período, o médico quer ver ver como é que está o bebê, ver se está tendo um bom desenvolvimento. E durante esse período, nós então colocamos um projeto de lei para que sejam ensinados os primeiros socorros para essa mamãe ou para esse papai. Porque num caso de uma situação lá na frente, quando o neném nascer, quando a criança nascer, poder, esse pai poder prestar esse primeiro socorro. Esses primeiros socorros seriam uma obrigação da própria maternidade a orientar, porque nas maternidades, tanto pública como as particulares, os enfermeiros já sabem desses primeiros socorros, quer dizer, não vai onerar o Estado, não vai onerar nenhuma maternidade, é só colocar em prática o que eles já sabem para os futuros pais que vão saberem ao seu filho nascer e poder dar um primeiro socorro antes de chegar ao SAMU ou antes de levar o seu filho até o hospital.